Beleza, e aí João, boa noite Então na última parte a gente pegou o Nagarão de novo né, que os caras conseguem pegar a gente de volta E tem que voltar pra repor o exército aqui agora, que é a situação Contensa e gramática, então vem pra cá Dá uma pausinha pra recuperar aqui O turno agora demorou 4 pra recortar Bom, eu não vou conseguir pegar os caras de armar grande agora É, deixa eu tirar esses caras aqui E o herói lá eu já posso recrutar, provavelmente sim né Yes Temos aqui os Yao Escalp e o Lobo E tem os Legendary Que não sei se vai ter outro, mas enfim Mas vou pegar um Yao Yalmar Visionário Cormac Emotalia Vou pegar o Visionário Northman Kahn Como ele é o Visionário né velho, tem que ser Nosso querido Zack Snyder, é o Visionário É rapaz Esse é o Visionário Vai lá João Tá E aqui Eu acho que vou pegar mais uns dois desse Não, eu pego dois desse É o melhor anti-grande que eu tenho, de lanceiro não vai aguentar segurar nada de porrada Minha renda Minha renda vai embora, mas É isso ai É isso ai Ainda estou ganhando 300 de vassalos Ainda estou ganhando 300 de vassalos Até sei lá quando né, porque eles me odeiam Obrigado que toda essa galera vai ser um saco depois Mas era necessário para conseguir chegar aqui no Malekith Põe esse aqui para buffar os lobos de novo Depois eu rusho o negócio de negar onde Vamos passar o turno O Malekith apareceu com seu full stack Rebalizar, boa noite O Malekith Eu estou conseguindo se expandir ali Agora nos monólidos Só estava com a coluna de rotec Antes Hospedeiros do caos Onde está essa galera? Ixi, bem longe Bem longe não é meu problema Então já alcança ali onde está o Malekith O que parece Antes que ele pegue na garona de novo de mim né Então vou ser obrigado a dar uma visita ali Fora que vai ter... Não, não vai pegar reforço Dessa vez eu devasto Caraca, da onde está tirando tanto elfa bruxa parceiro Vamos lá Ok, você Pode passar para cá Já vamos mostrar o nosso Regimento enomado aí de novo né Os lobinhos fiquem aqui Vocês dois aqui no meio Para a gente caçar o Malekith Vocês aqui Vocês todos aqui para tentar acertar Quem quer que seja aí Agora é a hora Agora é a hora do nosso No meio Então o nosso regimento enomado é esses caras aqui Que são basicamente essa unidade aqui Dos homens luxos Só que um grande grande Bonitinhos E parecem bem mortais Como devem ser Não vai ser Sim, Senhor Eles vão acertar Eu estou vendo que tem dois cavaleiros negros vindo aqui nessa direita Vamos pegá-los Eu vou ter que mandar todo mundo atacar aqui né Porque... Eles estão vindo para cima também Pelo visto estão confiantes Vamos tentar destruir essa confiança bem rápido Ahn... Fica mirada nas elfas bruxas todo mundo aí Eles podem pegar o Malekith aqui ó Ele não pegou o skill das lâminas ainda Que é bem estranho Commandos Commandos Feed yourselves Yes The Dark Lords command me At throwing arm's length Stavish Now is our time At throwing arm's length Não perde tempo Eu faltaria aqui Deixa só o Beorg Meu Deus! Cachorrada vem pra cá Beorg Eu vou atingir Eu vou atingir Eu vou atingir Você vai atingir Eu vou atingir Você vai atingir Eu não to com muito esperança vocês de conseguir bater em Alpha Crush mesmo Isso é o que os mestres fizeram! Acho que vocês conseguiram! Não se escute! Não se escute! Tem muita gente atacando! Até agora eu consegui tirar nada de vida do MAD aqui. Não se escute! Não! O que você quer? Enfim! Você aqui, Grupo 2. O que eu quero? Os cachorrinhos, sai fora! Lute! Não! Você não está brigando aqui? Vou salvar a unidade aqui, que eu não posso perder ela. Vamos agora. Vem aqui! Vem aqui! Não vá me abrir! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você está acertado? Amei! Muito bem! Também acabou Rapaz, foi quase Não precisa brigar com o Malekita em Bjorg, está feia a situação E é feio, feio, feio Também tem uns copelobos sinistremmente sinistros É porque sem eles Não sei nem o que eu faria Não, eu estou na Batalha de Cidade Aqui agora eu vou devastar Não pegue Porque... Estamos em toda hora desse povoado aqui Para atacar na Garon de novo A gente já se livra disso Aqui... vou colocar agora Regrupar Eu preciso de capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas e levá-las de volta à batalha Aí vai dar 16 de lideranças para os aliados em volta Aniquilador Essa pessoa bebe o sangue e devora cadáveres Quanto maior for a carneficina mais intuitivo será o banquete Devastou vários povoados Tempo de resistência de cerca do inimigo, menos 2, mínimo 1 Bandana do Bárbaro Provavelmente contém o suor de um completo e inveterado maníaco Imagino que você se tornaria se uma gota invadisse seu corpo Golpe mortal Hein Prenesil eu já tenho Transmorto eu já tenho Ei Meg Bárbaro Barsonling Esse maluco descontrolado consegue até ser paro para os outros Bárbaros Também é a fúria dele com o machado Ele tem que ficar do seu lado, entendeu? Dança mais 4 para a unidade de Bárbaro saltador Vou se dar mais 10% para a unidade de Bárbaro Ok Esse golpe mortal Eu já tenho item aqui Que é talismã Vou colocar para o meu herói Mas já tem frenesil também Não tem golpe mortal, então é válido Ah, eu já assisti essa série aí Muito boa Carbinger da guerra Para a guerra Na verdade tem um monte de série que faz isso É, na verdade tem um monte de série que faz isso Isso aqui poucos que eu conheci Tem filme também, animação de herói que é um pouco mais sério assim Tipo do Constantine por exemplo Tem algumas já assim O Hound compel A barata costurina aqui ainda né O que fazer com esse dinheirinho Acho que eu não vou nem gastar velho Vou guardar para melhorar a coisa na Gharond Vou pegar essa Graef logo aí para... Ganhar a posição Mas a Kiff não está muito forte mais não Só 5 cidades Talvez depois que eu terminar de bater nele eu já subo aqui Ataque... Arganefe de novo Norska A Música 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 Beleza Persegui todo mundo pra essa patrulha sumir já Sem a província inteira Eu não vou conseguir voltar Vem autotós We want their eyes Chaos marauders Faster Ataque de corpo a corpo Os caras ficam muito altos Cidadão perto aqui Bom, vocês alcançam aquele cara com certeza ali atrás Só vai E aqui também vamos perseguindo o que der Porque o cara é a patrulha inteira morta Chaos marauders Blood É que eles estão meio perto da linha, isso vai dar não Não para de perseguir minha gente, corre atrás Todo dia isso bicho Chaos marauders É que eles estão chegando na linha Esquece Aqui tem quantos? Oito Tomei sete Aqui escapou Cinco aqui Três já sumiu Dois Acabou 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 Pois é Não? Pagos na agressão? Entra aí, você está após uma bebida, uma luta de braço ou ambos? Valdíbula da selvageria, scaupelobos com armadura, carapaças blindadas enroladas com tendões sanguinolentos, cobre-se assutadores e vorazes matadores Golpe selvagem, todo mundo ganha mais venta de vestida Eventinho padrão, não vou alcançar a grefe agora que é bom que eu possa acampar Aqui agora a gente vai colocar para buffar os nossos scaupelobos aqui ó O furio intenso e a escuridão quase ininterrupta do Estrela Norte geram um tipo peculiar de assassina Por se dar mais 12%, da cor para cor mais 5 e o bônus de vestido mais 12 Para os canjos de guerra, lobos, mantícolas, scaupelobos e carruagens De level 7 ao superior Muito bom, agora... Estamos indo, e aqui eu vou pegar o advento anomado de scaupelobo Eu jogo para o cara aqui Sim, sim, bom Eu vou morrer, tudo bem Estou fazendo o meu caminho Eu vou pegar o mundo Eu não estava em Dargolf não A caçada monstruosa é a Fera de Arraema A Dargolf contabiliza os estragos após um ataque As torres ainda queimam Mesmo debaixo da neve e do gelo, os corpos mutilados apinham o solo Os sobreventos olham com desconfiança e utilidade para os norsicanos É evidente que sua força não veio para oferecer ajuda Se eu pergunto se isso foi obra da imortal índio e da guerra A resposta é mais puro silêncio Saquear escravizaram os elfos derrotados Invocaram os tigres mortos para frejear o odor Saquear Saquear a seguinte região, Dargolf Os elfos negros, assim como todos os elfos, são covardes Eles escondem a covardia com um ar de superioridade A tribo tomará todas as riquezas que restarem nessa torre de vigia Depois, violentamente, descairá as informações importantes dos patéticos sobreviventes Meio que não sobrou nada para puxar essa aqui Quem busca a mistress de Hargut? Mas, enfim Três turnos ainda para pegar dois de crescimento Eita triste Muito triste perder a cidade de level alto Não estava mó bom aquela cidade ali Acho que eu gosto de estar melhorando aqui As ordens públicas Quer dizer, é uma muralha Assim, não tenho que me preocupar se a Hargut me atacar Porque a guarnição já vai estar extremamente grande Eu posso aumentar também Karond Kar Em Hargut da pra pegar Nenhuma cidade além dela, mas pelo menos é a cidade principal A Hargut está crescendo, hein Quatro cidades Aqui Eu estou olhando para onde estou Estou esperando para isso Paraná O que a H&F me odeia tanto, velho? A versão? Serviço urso homem de controle de praga, exatamente, logo menos. Assim que eu tirar o Malekith da jogada. De preferencia quando eu decider pra recrutar a H&F também seria muito bom, porque é do Niallin. É, o TKH só existe, é aquele tipo de senhor que ninguém pediu, mas tá aí, tá ligado? A H&F, vamo lá. É, eu podia usar o automático, mas sabe como é esse meia meia, né? Eu não gosto muito de mim. Vamo lá, rapidinho. Vamo, sai correndo direto não, porque tem um monte de arqueiro lá. Deixa os salteadores aí na frente, padrão, pra se matar pra gente, né? Só pra isso. Quer atingir a glória dos deuses escuros, tem que suar a camisa. Tô comandando e quando chegar no alcance a gente corre loucamente. Tô comandando e quando chegar no alcance a gente corre loucamente. E um, dois, três, valendo! Sem zigue-zague, só vai. Ficou uma coisa aqui em baixo. Voz tá prescientes de sniperé. Tem algumas vezes, dois, três, MBulls, pessoas que chegam a peförangedoria. Vai fazer Burger King, por Nudez, sabe como tem uma 픽inha! Também tentara a tutela! Então essa troca! Verão! Ficou! Trude as paredes! Crude! Trude as paredes! Fique em casa! Como eu já comecei a jogar Total War também não tinha não. É questão de costume. Eu sei que é muita coisinha no começo, mas se você pega para jogar no fácil, no normal, você pega rapidinho o esquema. Mas é muito legal. Inclusive, boa noite. Boa noite, moça gostosa! Boa noite para o par de coxas! Boa noite! Da próxima vez que você tiver esta libido, Estar à vontade? Não posso falar do que? Pegue! Pegue a vontade! Estar à vontade! A Paola não sabia que estava lá também não. A Paola Carucela. Queria que tivesse, não é? Um beijo de Paola. Você vai! Beijo, irmãos! Ficou! Grande Márcio Seixas. Nunca será o mesmo depois de você. Até mais um salteador, que vai de base pra mim, né? Aqui só para distrair o arqueiro. Pois é, velho. A falta do Docene de Márcio Seixas ser uma das melhores coisas da vida, é que daí depois dele é só para baixo. Que a gente vai. Não tem como além disso. Volte! Isso é o que os Márcio se encontram! Opa! Alguém perdeu a cabeça! É! Minha defesa é a defesa! Opa! Alguém perdeu a cabeça! Me sento a defesa! É porque é a unidade dos ursos, né, Maggie? Os caras tem que mostrar que são do clã do urso aqui, ué. E aí, Wendel, beleza? Perdi muita coisa não, cara. Não faz muito tempo que eu comecei, não. Sai daqui você que você quase morreu. Só tem um vivo, já morreu. Tadinho desses espados soturnos. Isso aí eu tô usando um monstro, essa facção aqui de Norsk é basicamente monstro. Os arco deles aí gastaram meu... O cara tem mais essa lança dele. Ah, tô pegando o meio já, pegou o meio e acabou. Olá, tudo bem? Eu não vou morrer aqui. Tudo nosso, acabou. Essa área é sagrada. Passa a cidade e ninguém se machuca. Quer dizer, muita gente vai se machucar, mas passa a cidade mesmo assim. Eu vou morrer hoje em dia. Teos Morotas! Tadinho! Ok, dois salteadores foram de base. Vou ocupar esses daqui. Aqui eu gosto. Chegador confiante, vamos tomá-lo debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Vamos subir vitórias em várias batalhas de circo. Federança mais quatro que eu vou montar circos. Tá bom. Duas cidades até que ok aqui pra... Pra a gente se recuperar. O bom disso aqui é que a gente repouso. Diferente da Garon, onde vai dar mais guarnição rápido. E eu posso recrutar aqui já dois, só até dois que eu perdi. Então, manda bala. Você volta ali que eu tenho que saquear... Targolf lá, até cá. O herói Zack Snyder, o visionário. Dá pra saquear com você, infelizmente. O que que eu tô fazendo aqui, querida? Destrução para todos! Agora é o chaos! Ou na hora que eu devastei aqui, fiz portal, vai aparecer ruína, pode ser. Compreensível. Quantas cidades você tem, Malakith? Quatro. Aonde você tem ainda quatro cidades, velho? Ah, tá. Você tem aqui com os Irmãs do Crepúsculo. Que pena pra você, viu? Meu herói, pode vir aqui de scout, agora que eu acho que eu não vou usar você mais pra nada. Não sei como é que é seu estado de batalha, se é anti-grande. Ah, ele é perfurante só. Se for anti-grande dá até pra pensar em trazer na caçada. Vou precisar de qualquer ajuda possível. Eu já tenho três lobinhos aqui de anti-grande, mas mesmo assim preciso de ajuda. Norskoth. Norskoth. Ei, caralho, que susto, velho. Estou feita. Estou feita. Muito obrigado pelo sub Spizer12. Seja bem-vindo. A perícia criminal é da hora, velho. Pra saúde. Acho foda. O que é? ... Temos que começar a vir pra cá Para de comprar atributos aqui por enquanto Já vou sair no Exército aqui Sei que vai dar ruim na ordem pública Mas paciência Do nada ali o Norris o cara manda um ASMR e fala O cara manda um ASMR do nada Podia dizer manutenção Mas vai reduzir 1% só Inclusive agora eu teria que ir pra serpente Pra reduzir 10% da manutenção Pelo menos ganhar uma possibilidade de montar um segundo exército 44 turnos com exército só é literalmente jogar de Norsk Quando você não tem muita cidade pra pegar Caraca amor ele recrutou 5 unidades de uma vez só ali Tem alguém que tanque esse teu exército? Com certeza Essa facção por exemplo que eu tô brigando agora Quando eu comecei a brigar com ela ela conseguia bater em mim tranquilamente Só que a gente conseguiu eliminar os exércitos dela bem rápido Então deu tempo deles de reagir Mas qualquer exército que tenha um foco em antigrandes Ou seja, muitos lanceiros aí Ou algum projeto que dê antigrande Consegue bater tranquilamente no meu senhor e nos meus monstros Tem que sempre ficar atento no elo mais fraco Do seu exército Tipo, no caso do meu elo mais forte Nos meus monstros E olhar do que o inimigo tem E consegue me contra-atacar com isso Porque aí eu tenho que matar a cidade primeiro E aí você evita que dê ruim Por um pixel eu acho que eu chego no lugar Vamos ver Um pixel exato O que eu preciso Tei Saquear Pra fazer a missão Beorg Vamos colocar aqui agora Nossa, a gente pode até aguentar ou morrer Lutar ou morrer Bom Qualquer jogo foi os cachorros que eu queria Não foi a infantaria? Não sei se tá bufando normal As unidades do urso lá Então eu prefiro colocar que lutar ou morrer Não há outra escolha Nunca houve A gente vai ganhar 24 de ataque corpo a corpo E 26 de liderança pra gente usar isso aqui Os aliados em volta Profundezas de Kragoth 2.700 de pilhagem Até que tá de boa aqui hein Liberar correntes quebrada Quebrada Os orcs É orcs Hoje não Hoje meu voto é não Escudo mágico Escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote Para confirmar a pretensão ao usuário Capa do mamute A pele espessa e a adiposa do mamute É pesada Mas concede alta proteção Porque a flechas e lâminas Defesa cor para cor Mais 10 E licença ataques à distância Mais 10% Pode acampar de novo Mais bônus de vestida pra você Ahn Por escudeiras Por que você tem que custar tão caro? Enslave os Southerners Mas acho que eu vou arriscar Fazer um deserto aqui Só que eu vou montar Para esse carinha aqui Mago mesmo Só que quando ele chegar ali Eu recruto Quanto que eu fique saqueando A minha renda fica positiva Mesmo que seja muito pouco Uma coisa que eu acho Que isso podia melhorar em Norska E acho que daria uma ajuda Já que você só pode pegar Povoada em Norska Para ganhar dinheiro teoricamente Esses entrepostos aqui Que só tem porto Basicamente que dá dinheiro Para você Podia dar um pouquinho mais Do que O normal O normal é 200 de um porto Para a facção Ou 150 por exemplo 50 é muito pouco Velho Desloca qualquer personagem Para a seguinte região Ashrak Contaram a você Que uma Hidra de Guerra Gigantesca Atacou a Torre de Vigia É a fera que você está caçando Não há mais dúvidas disso Mas sabe que a criatura Não está sozinha Numa esfera Estão acompanhando a Hidra de Guerra E a Louro Como uma divindade E esses Gors Pareceram ainda mais violentos Do que os Ungulados de sempre Não importa se eles impedirem A sua caçada Também acabarão se tornando troféus Enquanto você está rastreando Seus patrulheiros Avisam que a fera Atacou novamente Neste exato momento Ela está investindo Contra outra Torre de Vigia Dos Elfos Negros É a sua chance Beleza Acho que eu vou tomar Um cacete bonito Dessa Hidra aí Mas vamos tentar Tá aí O meu herói Que está descendo aqui Já pode vir para Ashrak A Ashrak Aqui em cima Tá feito Vem a seguinte batalha Caçada monstruosa A fera de Haema Glória A fera de Haema é tal E qual contam as lendas As inúmeras cabeças Da criatura Servirão perfeitamente Como troféus E sacrifício Para os deuses do escuro Os acordos Dos homens fera Ululam Com uma insanidade Que você nunca presenciou Nos Unglados Portanto cuidado Dos enfrentá-los Mas já chega de tanta cautela A caçada está perto do fim E o monstro Aguarda o abate É amiguinhos Só que Enquanto o monstro Aguarda o abate Eu tenho que Devastar Essa vai para Papai Korn Acho que não vou colocar Eu vou entrar Eu vou entrar e morrer Se a gente matar Não precisa Não precisa Tancar Vamos entrar aqui Presos mortais Não vá nenhum lugar Perto de sua boca Na verdade Fica a distância Também Do seu Fica a distância Dele Se você Dar valor A seus membros Mais 7 Atacos Corpo a corpo Nosso ursinho Valente Coragem sana Claramente Rola um duplo Únho Você fisicamente Nos combates Durante as batalhas Rola de vestida Mais 7% E durante mais 7% Parece que agora Está melhorando Nosso tratado Sei lá porquê Não precisa me odiar Na verdade Não sei Por que você me odeia Dá Você colonizou em cima Dargoth Colonizou Eu estou pensando Sinceramente Se eu monto Se exército Ou não Mas enfim As suas próximas cidades Estão bem Aqui atrás Clarcaronde É a principal Que tem que derrubar Porque é a cidade Por um lado grande Pelo menos está level 2 Pelo tamanho Dos slots Aqui Caron de car Dá para a gente melhorar Sua guarnição Aqui para o level 3 Que é barato Curto Você não tem nada Que derrenda Só que aumenta A pilhagem Em região adjacente Ainda é região adjacente Não é nem província Uma coisa meio chata Não dá para liberar Carruagem Aqui Acho que liberar Cavalaria Então Sei lá A irmã está destruindo O Malaquito Na verdade Eu estou destruindo Elas estão se aproveitando Elas só entraram Na onda Torna em pública Maravilhosa 17 turnos Para pegar Um crescimento Ali Está menos 8 Agora ele só tem 11 É Isso é Tudo bem Isso é Tudo bem A pobre vida Do Norskan Investidor Só por questão da flash Que é maconheira Que isso Como assim Eu mostrei a luta Com a Hedra Pretenda Natus Você tem que Ir lá e lutar A batalha manual Para caçar ela E aí com sorte Se o mod funcionar Para essa facção De nós Que a gente tiver Que é uma facção De mod Eu vou conseguir Recrutar a Hedra Para lutar comigo Depois Falando que está Entrando na onda Entrar na onda É gira de maconha Eu não sabia não Meu olhar defensivo De uma esfera Está sinistro Dois stacks E está fazendo Terceira Vamos vir até aqui Que eu preciso repor Tem um turno Eu reponho tudo Nessa província Aqui Se você olhar O exército Por cima Que eu tenho que enfrentar Tem um dragão Duas Hedras E a Hedra Bossa Que tem um monte De magia de fogo Os homens férios Até que é fácil de bater O problema é mais O resto Se for só isso Reforços esperados Então Dá um medo Pior que Diante grande Mesmo Só se eu trocar Os homens ursos De Ursula Aqui Para me ajudar Pode ser Minha renda Vai para o espaço Mas É necessário Você quer seu nome? Pode colocar Um herói aqui Vai ser O Ender Ou o Visionário Que o Visionário Já estava de título Ou você quer Ragnarsson Pode ser Ragnarsson Também Ragnarsson Ragnarsson Vem marcha Só para garantir Que eu vou conseguir Pegar as unidades No turno Certo? Você sai rapidinho Depois você volta A lição de economia É incrível Aqui para dar certo A guarnição Entreposto Que maravilha Level 3 De cidade Level 3 De guarnição 4 crias do caos 1 troll 2 troll Na verdade Mamute 2 campeões Salteador 2 salteador Jama grande 4 antigrandes 3 salteador Normal E 1 caçador Salteador É muito forte Agora se comparar A minha cidade principal Ali atrás É uma tristeza A level 3 Também Eu acho A level 2 A level 3 A level 3 Comparando 2 crias do caos 1 troll 1 cão de guerra 1 carruagem 1 campeão É a 3 Para o voto principal Os entrepôs Sempre são muito melhores Que a guarnição A guarnição Estou pronto Para ser mutilada Pela Pela E de formas Incríveis Os deus Poder me Compear Mas Eu Faço Freemente Dá para salvar Não Dá Mas Se salva Antes da batalha Sim Elas tem Muito Dano em área A hídra Principal Que a gente tem Que caçar Ela fica Sustando Aqueles cones De fogo Infinitamente Tem que matar Ela logo Vou jogar Todos Lançando Nela Não posso Deixar O infantarinho Encostar Nela Senão Morre Se o mod De recrutar As unidades Não funcionar Eu vou ficar triste Poxa É tão legal Poder Eita Prela Hoje está Demais Caraca Esse mês Foi um dos melhores Meses que eu tive Na Twitch Olhando nos números Que eu tive Desde que eu comecei Esse foi um dos melhores Meses que eu tive Já troquei aqui Os homens Urso E agora Ladies and gentlemen It's Time Olha o tamanho Do bicho Você acha que o meu Urson é grande Olha o tamanho Da hídra Vamos embora Ih rapaz Espera aí O que ele está falando Fala Conselheiro Tá Conselheiro Já falou Já fez a palestinha Dele Vamos lá Vai ser louco Não pode Deixar Nenhuma Infantaria Encostar Nela Se encostar Morre A gente já Podia ficar Na cara Dela Aqui A gente tem 11 mil De vida Meu general Tem 4 Mas eu vou Esperar Eu vou Esperar Se bem que ela pode Soltar mais Redfogo Já É Não sei É Atrás Sei lá Atrás É Atrás É Complicada Porque Ela vai Voar Meioz Da De São Pau Sopra Sei lá Vamos mandar Assim Vamos ver Grupo 2 Grupo 3 Todos Todos vocês Aqui Começa Vai pra cima Todo mundo Projete Nela Vou deixar Um de vocês Atirar na outra Tá Aqui Foca em Bater No Uma esfera Pra mim Aqui 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 Você Você Cante Grandinha Pra cá Vocês Aqui Aqui E aqui Pela glória Dos deuses Do escuro E de Khorne Vamos Bora Tô nela Tô nela Tô nela Vou botar a cruz Para a cruz De todo mundo Aqui Mirando o dragão Ruim Rau Muito bem Ataca Os mortais Ah 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 Fossa Ah 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 Quero Quero Ah 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 Presidência na batalha do meu exército Presidência de batalha pro Northcane é só mais um dia normal Aí começou as magias de fogo Explodir tudo em volta Tira pra cá Pode caçar a hídrica ali vocês Esse cara aqui é melee, esse cara aqui é melee, pega Vem todos os mortos Fute, matem-los, matem-los todos Tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá Morte de fogo Morte de fogo Morte de fogo Tira pra cá Aparece os mortos Malditos porquinhos da índia Temos um na Hidra? Prazer Essa coisa aqui que tá me arregaçando Tô só cinco cabeças Temos um na Hidra? Temos um na Hidra? Sovídeos! Fute! Acha eles! Os deuses estão na hora! Eles vão se acertar! Até que o ursome tá aguentando bem brigar com ela ali Tá perdendo vida aqui Pô, mas essa batalha aqui, essa campanha é preciso pra fazer pra Khorne, Mag Mas eu sigo em Nurgle primeiro pra ganhar reposição Porque Norsk sem reposição é a coisa mais atribuída Tô louco, aí machucou o meu ursome Nós queremos seus olhos Muita-lhes todos Chaos Marauders Para o Blackguard Muita-lhes todos Muita-lhes todos Muita-lhes todos Muita-lhes todos Muita-lhes todos Muita chance de acerto Muita-lhes todos Muita-lhes todos Muita chance de acertar É uma chance de acertar O Gidrum, obrigado pelo fóssil, seja bem-vindo O mineral ta respirando por aparelhos aqui, vambora Ah, ele matou o ursomem Não, matou não, ta vivo Ursomem ta vivo Resista ursomem, não morra Oh my god Nossa, agora morreu F Ursomem Foi ferido, foi ferido Posso perder a ultima cabeça, enfim o monstro morreu, mas ele não morreu ainda não Caraca, meu uranio perdeu uns tecos de vida, mas o general Vamos pegar o sacrifício Tá, quem que vai substituir aqui Vai esse Vai esse Não, vai o Femir Femir é um Um cara digno Tá, a gente ganhou a cabeça da Idgar Cabeça decepada de uma criatura com últimos pescoços Seria ela um vetor de bênçãos ou de maldições Resistência à magia 20% Habilidade de cabeça incógnita de Idgar Desbloqueia o atributo e causa pavor Chances do usuário ganhar resistência ao fogo e pontos de vida Causa dano de fogo Enorme área de efeito móvel E o dano ali tá ali embaixo Ok E agora a verdade Estou triste mano Estou tão triste cara Eu não acredito nisso mano Aí eu desanimei Aí eu desanimei Aí eu desanimei agora Aí eu desanimei agora Não, mas eu estou usando mod para deixar recrutar Só que isso funciona com as facções principais Essa aqui é a parte triste Poxa vida meu Estou recrutando aqui duas unidades do Conan Que são melhores que meus salteador normal Bom Vai que a Idgar aparece aí mais tarde né Sei lá Mas normalmente quando esse mod está funcionando Já aparece direto aqui na pool de recrutamento Não estou vendo mais nenhuma então Apenas FF total Bom Então agora só me faz fazenda A única que dá para recrutar que eu conheço né Que é a Frigo Stratx Essa aqui eu sei que dá para recrutar Se você caçar Quanto tempo para o urso ao me voltar? Cinco turnos? Caramba Não tem cinco turnos não no jogo Eu vou mandar também no outro mod Que é o da caçada E ver se o cara consegue fazer o cupo ativo E ver se o cara consegue fazer o cupo ativo O que fizer para mim é lucro Afinal os cara tem a barra de graça né Afinal os cara tem a barra de graça né Que é eu comunicar com a rede de Twitch tá louco? Ou sim Curta Percação FF da aula de liderança mais cinco Onde está quem for às? Atenção para o teste hein Então ainda tem que aparecer aqui ó Então ainda tem que aparecer aqui ó Eu devo Tá lá aqui ó, a besta de Aema velho, aí ó, pelo menos ela tá aqui nessa desgraça agora, eu consigo recrutar ela Só precisa pegar level 4 agora, a merda do autor ignorante não quis me ajudar, mas tá aqui agora Tem um slot no meu exército né, vou colocar esse Yarl aqui, acho que no exército Pra onde que eu vou agora? Terminar de bater o Malekith né Só vai demorar um pouquinho pra liberar ela, porque essa é level 4, essa é level 2 Mas, na medida possível a gente consegue Palas da Ruína podia ir pro level 4, mas vou melhorar o negócio que a gente ia dizer a manutenção Se bem que, nossa renda gerada divide de 30 pra 40, aí é muito rico Isso aqui é investimento Talvez tirar esse negócio aqui e construir crescimento vai ser mais útil pra mim É o primeiro momento So, vamos lá Márs chambers Márs car Márs car Lá vem o Aegyo, o Aegyo está com um exército muito melhor que o meu Só campeão do salteador Invejo ele totalmente Onde vai ter rebelião? Agra F? Bom que eu já farmo um pouquinho de XP, vamos lá É o Aegyo falso, mas é o Aegyo que a gente tem, né? Fazer o que? Baleia Accio,清ofilos, infusos Bata da rebelião e vou descendo para Arcaringht Lucila Valeu. Pois é. Por isso que eu estou fazendo até o negócio da frigostrex. Demora muito sem taxa de pesquisa alta. Fazer pesquisa de Norsk. Ah, o cara roubou minha rebelião, mano. E aí, Goz. Aí trollou total, mano. Essa aqui é a seguinte região que eu estou de crack. Olha o que eu falei. Parte chata. De não ter a caçada instantânea. O bicho está aqui nessa região. Eu tenho que ir lá dar uma volta no mundo para caçar ele. Aí é complicado. Eu não vou roubar a vida dele porque ele é meu aliado militar, né? Eu acho que eu cheguei na província, hein? Não, aqui é ruim, né? Os cavens. As facções do Caos aqui infelizmente eu não posso fazer nenhum acordo com ela, velho. Então se ela decidir me atacar do nada, vai ser bem chato. A parte boa é que ela espalha corrupção para mim nessas regiões aqui. Se ela destruir Harganeth para mim seria muito bom também. O que ele está fazendo nesse militar com esses homens feras aqui? Que não querem, né? Então tá certo, né velho. O malekito tá... Tá vindo aqui, hein? O que você procura? O maraudo é tudo. O weekling! Tá dando a volta ainda. Se ele começar a ir para Nagarondi eu vou ter que voltar. Esse gato e rato é foda. Ele vai pegar a garganta de Hakkigo. Opa! Eu contava que meu vassalo estava ali de emboscada, que nem eu sabia. Muito bom! Até agora... Quer dizer, meu aliado militar, né vassalo? Melhor aliado até que a gente tem então, hein? Não, quem vai me trair vai ser Harganeth, não vai ser ele não. Tá, aqui em Nagarondi, melhor isso aqui de novo. Vamos aumentar o crescimento. É, eu não vou conseguir alcançar a Clarcarondi se eu não andar em marcha agora. A verdade mesmo que eu ande em marcha talvez eu não alcance a Clarcarondi, então... Vamos na moralzinha mesmo pra não tirar ainda e ficar negativo. Ele vai dar uma aumentada que vai reduzir 1% da manutenção aqui, não é muita coisa, mas... Já ajuda. E Felipe, boa noite. Passar o que presta, lá a teoria da inteligência aumentar com o passar das campanhas. É então, mais ou menos, né? Tem campanha que eles estão muito bons e tem campanha que eles não fazem nada. Mais ou menos. É porque a estraga de começar em Norsk é você poder pegar pouquíssimas cidades, né? De... Tanto de portuária, né? Mas também pra fazer postos avançados de Norsk. Pra poder conseguir o negócio de desmantensão. Porque eu não queria fazer campanha pra me expandir pra Norsk de novo, igual toda campanha de Norsk que eu faço. Essa é a montaria do Threat aqui. Vocês querem carregando ele. O maior estilo anão. Devastar ali, boa. Moira tá defendendo Clarkaronde. Ó o Taurox aqui ó, que vai vim de DLC. Esse aqui já não veio, né? Até o momento que eu postar essa campanha, provavelmente. Grande Taurox. O que é a montaria do Stagat aqui ó? Sendo carregada. Fazer amizade com o Taurox também. Qualquer força do caos já ajuda pra mim. 11 turnos ainda pra poder melhorar a cidade aqui. Acho que vou ter que recrutar então os... Salteador pode ajudar a defender isso aqui, velho. Não sei se tem muralha aqui, tem muralha aqui? Só no level 4. Pra eu colocar muralha, teoricamente é uma batalha customizada lá, né? Então se não tem muralha, não adianta pegar arqueiro. Pega só infantaria porra dele. Saudades do ursome que se sacrificou para nós usarmos o mod. Quase foi de base, hein Moira. Saudades do homem urso porco, exatamente velho. Saudades do homem urso porco. Meio homem Inclusive os eventos dessa facção de caçada que tá tão zoado o negócio Pra você ver Que depois que eu matei a Ita Nem apareceu a opção de sacrificar ela pra algum Deus específico Que normalmente tem isso né Dá vontade de testar a campanha do Eagle só pra ver se a dele tá assim também Porque olha Fechamento do salteador no mar Tanto faz se os salteadores dos Tracar estão lutando em alto mar ou não Eles são os maiores veteranos da Silvus Norscanas Viterância mais 5 pra todas as unidades salteadoras 2600 Vou bater aqui e vir pra cá Vamos ter na moira Vou recuar pro lado do mundo Não tem aqui não Axel Vim pra cá Ataca ela de novo Não tem exército Darkhagul Sarhenj Hyuguyu Ifraru Tem calda armada Pra você caça inimigos Pra você Ataque voraz Tô Seu Sua CoSpeia Sem infJa Tô co